Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, estão cheios aí de panetone, deram muita risada com as piadas do tio ali pra ver ou pra comer, tá de ressaca, tá inchado, bora lá fazer mais um SBS pra tirar essa zica de fim de ano, perguntas feitas por vocês meus caros amigos, respondido porque não tem gabarito nenhum, enquanto você está vendo esse vídeo, uma nova rodada de perguntas já está aberta na comunidade do canal, só clicar no canal e na aba comunidade vai estar lá pra você deixar a sua pergunta ou clicando direto no link aqui no começo do vídeo, você também pode me mandar perguntas lá pelo meu Instagram, tá? Só colocar a hashtag SBS pra mim saber que é pra colocar em vídeo, se você não colocar eu vou te responder direto lá pelo Instagram, tá bom? Antes eu queria mostrar pra vocês, olha que maravilha que eu ganhei, ó, do Carlos Nogueira, maravilhoso, hein? Se você quiser me mandar um quadro, pode me mandar, tá? Minha caixa postal está aqui na descrição e eu vou deixar ele de cenário aqui quando você me mandar, só peço por favor que me mande na moldurinha certinho, tá? Então esse aqui eu vou deixar aqui de fundo no cenário pra gente fazer esse vídeo de SBS Muito obrigado, Carlos, adorei o Gatsu, muito obrigado mesmo Então bora lá galera, tirar essas dúvidas marotas de qualquer série aí que você tem One Piece, você vai liderar com certeza Boku no Hero, que mais? One Punch Man, Boku no... não, Boku no Pico não pode porque dá desmonetização Qualquer série, bora lá tirar todas essas dúvidas cabulosas de vocês inscritos cabulosos Primeiro deixa eu colocar o quadro aqui Agora sim meus amigos, vamos lá começar mais uma rodada de SBS Começando com a pergunta com mais likes, eu sempre me inicio por ela Que pela primeira vez não é uma garota, né? Porque sempre que é uma garota que coloca, uma mulher que coloca uma pergunta dispara no like A galera tá só de olho Quem teve mais likes foi o Vander E a pergunta dele é Apesar de Big Mom não se importar com quem é o pai dos teus filhos Existe alguma chance daqueles mais velhos, o trio ali, os trigêmeos Serem filhos de algum membro do bando dos Rocks E como ficou a situação de Purim e Katakuri Já que eles tem um certo respeito e até sabe, quem sabe, uma aliança com o Luffy Será que eles podem se tornar aliados no futuro? Curiosamente existem diversas teorias que o trio, os trigêmeos, os mais velhos Seriam filhos de Kaido Até mesmo acharam umas semelhanças faciais ali O bigodinho, né? O olho e tal A galera acha qualquer detalhe pra ligar a personagens Porém na entrevista que o Oda deu pro grupo Fisher Aquele grupo de youtubers bem grande lá no Japão Eles perguntaram Eles perguntaram Se o trio, né? Os trigêmeos eram filhos de Censuraram Obviamente não deixaram aparecer ali Mas pelo que colocaram Nas linhas de censura Daria exatamente as letras do nome de Kaido Colocaram os tracinhos e daria Kaido E o Oda respondeu que não Não eram filhos daquele personagem perguntados Eles com certeza perguntaram de Kaido Porque é a teoria mais forte que temos sobre os trigêmeos, tá? E o Oda disse que não era Então possivelmente os pais deles permanecem desconhecidos Pode ser alguém do bando dos Rocks Eu acabo até descartando Porque eles... Eles que saiam muito na porrada, né galera? Foi deixado bem implícito ali que os Rocks Eles se odiavam Eles não gostavam uns dos outros Eles tinham uma aliança temporária Enquanto o Zebeck comandava eles Porém Big Mom sempre teve filhos com um total interesse Armamentista, vamos colocar assim Pra ter um exército, né? De todos os seres ali em sua família Mas eu acho que não Eu acho que o pai deve ser alguém à parte ali Do bando dos Rocks E Kaido, como ficou meio que implícito Que o Oda falou que não era ele Também acredito que não seja Quanto a Purin e Katakuri Sim, pode ter um certo destaque na série Até por conta da raça da Purin Dos três olhos Que deu um destaque Mas não teve desenvolvimento ainda E ela pode ser muito importante Quem sabe o próprio Barba Negra Está indo atrás dela E o Kata, sim Tem todo o respeito aí pelo Luffy Pra se tornar um aliado dele Mesmo que temporário O Bernardino Jr. perguntou aqui Qual que eu acho que é a relação do Shanks Com o governo mundial O Shanks, ele Desde o início da série Ele sempre foi colocado como um mediador, né? Ele sempre apareceu como um cara que está mediando Ele é um cara que tem o poder insano De parar guerras com palavras Então, o Shanks recebeu ali O Gorosei recebeu o Shanks Por quê? Ele é um dragão celestial? Ele tem alguma linhagem secreta? O que fica mais implícito, tá galera? A gente pode teorizar, sim Que ele tem uma descendência De alguma família real Mas o que está mais implícito aqui Analisando Porque não temos muitos indícios É que o Shanks foi recebido pelo Gorosei Simplesmente porque ele era um dos imperadores do mar Uma força cabulosa E mesmo na reverice Se eles tentassem capturar o Shanks Eles demandariam uma grande força Avaria muitas baixas E se lembrem Que os objetivos Dos cinco anciões do Gorosei E do governo mundial São um E os objetivos da marinha São outros Eles andam juntos Mas não são tão Similares, assim Se podemos colocar Então o governo mundial Não estava tão preocupado assim Em caçar piratas, tá? Eu acho que o Shanks foi mais uma vez Tentar mediar, tá? E falar sobre um certo pirata Que poderia acabar com O balanceamento do mundo Com a apresentação do Rocks de Zebeck Eu começo a crer que pode ser algo relacionado a ele Porém, Shanks Tinha acabado de nascer Não estava Tinha o quê? Um ano? Tinha um ano, né? O Shanks tinha um ano Quando o Zebeck foi derrotado Pode ser filho dele também Então Fica bem implícito Que talvez ele foi falar sobre isso Ou o próprio Barba Negra Que tem o poder aí De desbalancear Todo o mundo, tá? Mas eu acho que Essa relação com o governo mundial Por enquanto é isso É apenas de Mediar Ser um mediador Eu não acho que Com toda a apresentação Que o Shanks tem Ele seja qualquer tipo de traidor Nunca acho que o Oda Faria isso com um personagem Que inclusive Ele já disse Que dentro da série De One Piece Se tivesse um personagem Que seria ele Representado o Oda É o próprio Shanks, tá? Eu acho que Por enquanto é isso Musi Cave Fez uma pergunta bem legal aqui No capítulo 964 E no Arashi Com a Mushi Acreditam que existem Apenas 5 ilhas Ele perguntou aqui Se isto pode significar algo Esse número Pode significar algo Porque eles sabiam Da existência De One Mas só sabiam Da existência De 5 ilhas E sabemos que Izo é um lugar Totalmente fechado Assim como o país De One Poucas informações Entram ou saem Daquele lugar E olha que interessante Não por motivos Talvez aleatórios O castelo Onde está os dragões Onde está ali O governo mundial Em Mary's West Se chama Pangae Quem sabe Pangae É um continente Dito que Milhares de anos atrás Existia apenas Um continente Que era chamado Pangae E depois isso Se separou Nos nossos continentes E sim Faz todo sentido Que as informações Que eles possuem Já que O próprio Zunich É um ser muito antigo São informações Que datam Do século perdido Inclusive Já fiz um vídeo Sobre isso Galera Vamos lá Eu não vou dar spoiler Desse vídeo aqui Que já está para ser lançado Vocês vão assistir Vocês vão dar uma bagunçada Na cabeça Mas Reparem Peguem o mapa De One Piece Agora Olhem para esse mapa E digam para mim Se isso não é muito estranho Um mundo totalmente Simétrico Praticamente simétrico Uma faixa Que divide o mundo Na transversal E outra na longitudinal Os quatro mares É perfeito demais O mundo Então tudo tem indícios Que esse mundo Foi voltado Por alguém Ok? O mundo de One Piece Não parece ser um mundo Totalmente natural Pode ser Que as cinco ilhas Aqui sejam uma dica De como era o mundo Antes do século perdido Assistam esse vídeo Que eu vou lançar depois E vocês vão gostar Bastante dessa teoria Tá bom? O Guilherme perguntou O que é SBS? Bom, vamos lá O SBS É uma coisa criada Pelo próprio Odo Onde ele responde Perguntas Dos fãs Em novos volumes De One Piece O SBS Na verdade É a abreviação De Shitsumon Oboshu Suru Que significa Eu estou aceitando perguntas É muito legal, né? Então Essa abreviação Basicamente Do SBS Tá? E aqui no canal Eu também utilizo Essa sigla Que é onde vocês Eu estou aceitando perguntas Vocês fazem perguntas E eu respondo E todo o volume novo De One Piece Sai essas informações E as informações Bem bombásticas Que o Oda não consegue Colocar dentro da trama De One Piece Ele responde Nesse campo E qualquer um de vocês Pode mandar uma pergunta lá Pra ele responder Também por carta Inclusive eu vou fazer Depois aí Uma enquete Com vocês Pra gente escolher Algumas perguntas E enviarmos Umas cartas Quem sabe O Oda não responde Uma pergunta Aqui da galera Do canal Na verdade O Anderson Patrick Perguntou O que eu achei Da luta Entre o Hisoka E o Kuroro Eu consegui entender Tudo Cara É uma luta É realmente Complicada A luta O Togashi Foi deixando as coisas Muito complicadas Em Hunter É difícil Você às vezes Conseguir entender Tudo O básico Do Nem Tudo mais Foi uma luta Bem complicada Pra sacar Como é que foi utilizado Os poderes deles Eu confesso pra você Que assim que eu li Eu não entendi Muito bem Os poderes O que que estava O que que o Kuroro Estava fazendo Porque o poder dele É muito complicado Convemos que o poder Do Kuroro É complicado Mas depois de reler Um pouquinho Pesquisar mais Eu entendi O que ele fez Foi genial A luta dos dois Ali Foi um baita De um lutão Pra quem ainda Não viu essa luta O anime Ele aborda Até um ponto Depois disso Temos a fantástica Luta entre Hisoka E o Kuroro Lucifer Então leiam No mangá É uma luta Intensa Sinistra E com desfecho Sensacional Vocês vão gostar Bastante Vou responder Aqui agora Lá do Instagram Pra dar uma variada Aqui pra galera Mas o Elton Tavares Perguntou se a Kumano Midu Hawkins Tem possibilidade De ser desperta Devido de conseguir Transformar a sua espada Em palha É o que dá Mais indícios Nem na verdade A sua espada Mas ele conseguir Controlar a distância O boneco de palha Aquele mago Que ele faz E tudo mais Então ele controla A distância E dá indícios Que sim É um poder Que originalmente Ele não tinha Se você pegar Por exemplo Lá em Shaboud Até pra olhar As cartas Tinha umas linhas Ele fazia umas linhas De palha Pra ficar olhando As cartas E agora As cartas Simplesmente flutuam Não sei se foi Meio que Um erro Tal Da parte De design Ou se ele evoluiu mesmo Mas ele tem uns poderes novos Antes ele se transformava Num boneco de palha Ele ainda deve ter esse poder Mas agora ele consegue Controlar A distância Só que o despertar São coisas tão Complicadas Da gente conseguir Enquanto não tiver lá Uma Kumano Mia Desperta A gente fica somente Teorizando Como diversos outros Personagens Lulied Acho que é esse teu nome Perguntou se você gosta De Jojo Cara eu adoro Jojo Adoro O autor foi genial Em colocar bizarro No título Porque Você vai falar Jojo é bizarro Realmente ele é O cara criou uma coisa Tão maluca Que você gosta Muito legal A minha parte preferida Sem dúvida É a parte 3 Stardust Crusaders E eu gosto muito Da parte 2 Também Porque eu gosto muito Do Joseph Eu gosto bastante Não tem uns vilões Tão bons ali No parte 2 Com exceção Do Santana O Santanas Mas eu gosto muito Da parte 2 E parte 3 E a parte 5 Também é muito legal Mas de todas essas Acho que é a 3 A 3 é a mais mainstream É a que eu mais gosto Também Que eu mais curti E assisti Foi a parte 3 Por causa ali do Do Dio E tudo mais Foi muito legal O Everton Silva Aqui mandou uma de Kingdom Cara Olha que legal Eu vou falar de Kingdom agora Em 2020 Solo leveling Kingdom Vai entrar na Programação do canal Ele perguntou aqui Por que o nome Do irmão do Shin Mudou de Piao Para Rio Então Isso aqui Na verdade Não mudou o nome É por conta É escrito Em japonês Mas para o povo Chinês Então tem toda essa Maluquice Na tradução Para o inglês Eles pegaram Do chinês Para o inglês Então é o mesmo nome Só que eles Meio que mudaram Como se fosse Na pronúncia deles O nome ainda Continua o mesmo Mas são problemas E discordâncias Quanto a traduções Escrito em japonês Para o povo Chinês E traduzido Do chinês Para o inglês O nome Basicamente é o mesmo Mas você vai achar Algumas diferenças Em traduções Quando você pegar Algumas scans Para ler O Kevin Morteiro perguntou Qual No meu ponto de vista Qual o melhor arco De One Piece E eu gosto muito De N-Slob Acho que é um dos arcos Mais legais De One Piece Para ele falar Que é o meu Acho que é o meu favorito N-Slob Porque na verdade Quando começa Mesmo a engrenar O Piece Fica muito legal Foi um arco Muito bom Uma das melhores lutas Acontece naquele ponto Então Acho que definitivamente N-Slob Foi um dos melhores Arcos Depois temos Claro Marineford Que foi sensacional Dali para comparar Mas é meio clichê Falar sobre Marineford Tirando dele Então Acho que eu coloco N-Slob E agora estou gostando Muito do arco De One Piece Por conta de todas Essas revelações Bombásticas Que estão surgindo O Bruno Lopes Aqui Do nosso grupo De apoiadores Perguntou aqui Se acho que algum Shichibukai Vai se aliar Ao Luffy Acho que agora Na guerra de One Piece Então O Uda soltou uma nota Agora na Jump Fest Não sei se vocês viram isso Mas ele disse Que a Boa Boa Hancock Sabou E a Vivi Estariam em grandes problemas Grandes perigos Aguardavam eles Então possivelmente Tanto Boa Hancock Quanto Vivi Podem acabar aí Se juntando ao Luffy E a Vivi Já foi confirmada Como uma chapéu de palha Então Quem sabe Seja o momento Dela retornar agora Para o navio do Luffy Mesmo que temporário Até Organizar as coisas Porque temos Grandes indícios aí Que o Cobra O Rei Cobra Foi morto ali Durante a reveria E a pessoa morta Seria o próprio Rei Cobra Então sim Grandes possibilidades De Shichibukai Se alinharem Na guerra de One Crocodile Eu não sei se ele aparece Agora nesse ponto Novamente Mas Boa Hancock Quase toda certeza Que sim Vai estar lá com o Luffy O Jonathan Sousa Perguntou aqui Se eu já visitei o Japão Porque Eu gosto muito Da cultura japonesa Mangás E animes Eu gosto de tudo Da cultura japonesa E eu nunca visitei o Japão É um grande sonho meu Quem sabe um dia Eu consiga visitar Ali o Japão Top Tower Ir nos parques De One Piece E tudo mais Mas eu cara Eu sou apaixonado Pela cultura japonesa Desde sempre Desde que comecei A conhecer um pouco mais Sobre animes e mangás Eu adoro a culinária japonesa Estou sempre ali na liberdade Sempre vou lá Visitar Então Eu sou extremamente Apaixonado Pela cultura japonesa Pela disciplina Que eles tem Cara O povo japonês Vai num estádio Assistir futebol Eles terminam o jogo Ficam pegando lixo Eles limpam todo o estádio Onde você já viu isso Então é uma coisa Muito legal Então eu gosto muito Da cultura japonesa Eu sou apaixonado Por toda essa disciplina Que o japonês tem Para diversas áreas Da vida E tento trazer isso Para mim também Tá bom E quem sabe Um dia eu consiga Visitar o Japão E fazer um mega De um vlog Para vocês também Conhecerem E estar lá comigo Junto Quem sabe Quem sabe A gente consegue Para lá Mais uma lá Do Insta O Daniel DLZ157 Perguntou Se eu já percebi Naquela conversa Entre o Luffy O Zoro E o Barba Negra Lá em Jaya A conversa lendária Os sonhos dos homens Nunca morrem Que a risada Do Barba Negra Aparece diferente Naquele ponto E realmente A risada Do Barba Negra Não aparece O Z Clássico dele Sim Um T Um T Ali Não um Z Eu não sei Eu precisava olhar A original Tá Da Vis Eu precisava olhar A original Da Vis Eu vou Inclusive procurar Isto depois Porque abre margens Para diversas teorias Porque por scans Pode ser Que uma scan Interpretou Que o Z Era o Tsar Mas lá sim Aquela conversa Onde tem toda Essa dualidade Será ele ou eles Temos uma risada Diferente Do Barba Negra E você Acredita que Barba Negra Tem dupla personalidade Eu vou procurar Depois os originais E a gente Tira essa dúvida E faz uma teoria Interessante Porque se realmente For confirmado Que a risada É diferente Ah meus amigos Oda entregou O jogo ali Para a gente Paulo Vinicius Mandou uma de Hunter x Hunter Galera está perguntando Bastante de Hunter x Hunter Inclusive eu fiz um vídeo Sobre as 5 calamidades Eu vou soltar logo Esse vídeo Para vocês Mas ele perguntou Quais são os passos Para se tornar O líder da família Zodik Na série é dito Que em cada geração Da família Zodik Sempre nasce Um filho prodígio E ele É colocado Para se tornar O líder Da família Ele que vai liderar A família No caso Atual Temos O Kirua Não é o Irume Não é ninguém Então é ele Só que ele não quer Assumir a família De assassinos Mas basicamente é isso Sempre nasce Um prodígio Dentro da família E ele é o escolhido Para se tornar O líder Da família Então eles passam Por todo aquele Treinamento maluco Deles lá Para despertar Os poderes E tudo mais Mas é isso Poliana Civa perguntou Se ainda tem o objetivo De ser o maior colecionador De mangás Do Brasil Olha Poliana Eu confesso Para vocês Que eu não tenho Mais não Eu passei Dessa fase Eu gastei muito dinheiro Não tenho mais onde Colocar mangá E como eu preciso Tocar alguns projetos Aqui no canal Possivelmente vou até Vender a minha coleção Mas eu ainda acho Que Eu pelo menos Não vi Alguém que tenha Mais mangás nacionais Do que eu São 4 mil volumes Se tiver alguém Deixe nos comentários Deixe nos comentários Mangás nacionais E não conta HQs Somente mangás Porque desde 2000 Até 2015 Eu tenho todos os mangás Lançados no Brasil Menos coleções Que não foram Completadas pela editora Que entraram em ato E tudo mais Mas são 4 mil volumes Talvez ainda seja Quem sabe Mas se tiver alguém Com uma coleção de mangá maior Deixe aí no comentário Para a gente divulgar Colecionador Gosto de mostrar Sua coleção Mas passei nessa fase Agora estou Desapegando de tudo Tio Goldberg Colocou uma pergunta aqui Se tem chance Do Shanks E da frota do Luffy Ir para o país do ano Ajudar ele Vamos lá Vamos lá A frota do Luffy Perfeito Grande possibilidade De ir para o ano Ajudar o Luffy Quem sabe O Jinbe Trazendo E quem sabe A guerra do ano Se estenda Até a guerra final Seria muito interessante Isso Porque Foi dito Que a frota do Luffy Vai fazer algo Que entraria Para a história E temos essa ligação Da grande guerra final Que tem que acontecer Em algum ponto Se a grande frota For para o ano Vai ser reutilizada Na guerra final Talvez a guerra final Já se inicia aqui Em o ano E se estenda Até o final da série Agora Shanks Tem chance Tem chance De ele ir Ajudar o Luffy Em o ano Definitivamente Não O Shanks Não foi para Marineford Para ajudar o Luffy Ele foi para parar A guerra O Shanks Mantém o equilíbrio Do mundo Tem chance De ele ir Para o ano Mantém o equilíbrio Do mundo Parar a aliança De Big Mom E Kaido Tem chance Possibilidade E ajudar Luffy Seria apenas Uma consequência Do que está acontecendo Se lembre que A jornada de Luffy Desde o início da série É ele indo Encontrar Shanks E superando ele E não Shanks Voltando Retrocedendo Para encontrar O nosso garoto De borracha O Heitor Delebre Perguntou O que teria acontecido Se Shanks Tivesse partido Para a porrada Em Marineford É muito legal Porque temos A confirmação Dentro do próprio Mangá Quando estão lendo As recompensas Dos imperadores Que a tripulação Do Shanks É a tripulação Mais poderosa No questão De equilíbrio O Shanks chegou Em Marineford E não chegou Com uma grande frota Somente com Os homens Do seu navio Tínhamos ali Sengoku Com a sua fruta Absurda Os três almirantes Que estavam bem Tudo bom Garpe numa fura Insana De ver o ruivo Que foi ele Que desandou o Luffy Para o lado Da pirataria E mesmo assim O Sengoku Achou melhor Respeitar ali O pedido Do Shanks Não foi uma ordem Foi um pedido E acabar Com aquela guerra Eu acho Que teria sido Muitas baixas Para a marinha Naquele ponto Eles estavam Muito fragilizados Estava todo mundo Cansado Daquela luta E tudo mais Tínhamos grandes poderes Mas eu acho Que dentro Da tripulação Do Shanks Tem um homem Para cada Dos almirantes Ali enfrentarem Mesmo o próprio Sengoku Mesmo o próprio Garpe Não acho Que seria Luta fácil Para ninguém Talvez Eles não Conseguissem Subjugar A tripulação Do Ruivo Naquele ponto De Marineford Após a grande Batalha Em outro Em outro ponto Com todos Com todos eles Bem ali Reunidos Eu acho Que daria Uma luta E tanto Queria muito Ver isso Mas resumindo A sua pergunta O que eu acho Que teria acontecido Se o Shanks Tivesse partido Para a porrada E Marineford É que Não haveria Vitória Da marinha Porque temos Vitória Dos marinheiros Com a execução De Ace E a morte Do Barba Branca Eles saíram Vitoriosos Se o Shanks Tivesse partido Para a porrada Eu acho Que eles não Sairiam Vitoriosos Naquele ponto Até porque Os piratas Do Barba Branca Certamente Se aliariam Momentaneamente Ao Ruivo E teríamos Um estrago E tanto Causado Para o lado Da marinha Muitas baixas Mesmo com os heróis A tripulação Do Shanks Acho que daria Um bom confronto Para cada um deles Acho que é isso Galera Bastante pergunta Respondida Vídeo imenso Como sempre Manda suas perguntas Na comunidade do canal No Instagram Queria responder todas Queria mesmo Foram mais de mil perguntas Não consigo Mas a gente vai fazer Mais lives Também para bater no papo Trocar uma ideia Eu vou pegar mais algumas perguntas Para responder na live Onde eu posso sanar um pouquinho Das dúvidas de vocês De qualquer obra E tudo mais Mas muito obrigado Por mandarem essas perguntas Eu adoro responder elas Perguntas incríveis Sensacionais Difíceis E confusas Eu mesmo me confundo Às vezes Para responder essas perguntas Galera Muito obrigado Por assistirem Se você gostou Likezera nesse vídeo E compartilha Chama os amigos Para o canal Porque ele é De vocês Fiquem ligados Até os próximos vídeos Fui Até os próximos vídeos Até os próximos vídeos Tchau Tchau